Rapaziada, finalmente está de volta o Campeonato Brasileiro, sobe a vinheta Não aguentava mais de saudade, sofrer pelo meu Coringão, né? Que fase! Então galera, seja bem-vindo ao canal, conhece o Trump, se inscreva aí, não perca nenhum vídeo, deixa o like, palpites de volta Galera, pede sempre muito esse quadro, então já estou gravando na terça-noite para sair na quarta de manhã E hoje à noite o pau come, o filho chora e a mãe não vê Galera, esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, uma das maiores e melhores casas de apostas esportivas Fixado no primeiro comentário, link na descrição e está para você apostar Então você não sabe em quem apostar, você não tem norte nenhum Assista esse vídeo até o final e terá o seu norte Esses palpites serão o que eu vou colocar na 1xBet 1xBet fixado no primeiro comentário, se você entrar através desses links e usar o meu cupom PERINAL PERINAL, você dobra o seu primeiro depósito até 1.500 reais Quer coisa melhor? Depositou quinhentão, tem milão para apostar Depositou milão, tem dois barão para você apostar no Campeonato Brasileiro Excelentes odds Vamos lá, siga o PERINAL, que é conhecido como o quê? PERINAL, tiro certo Galera, vamos fazer o seguinte, põe aquela montagem de praxe para a gente conversar e dar os meus palpites E os seus palpites você já vai deixando aí nos comentários Rapaziadinha, então vamos lá, Cruzeiro e Fortaleza inauguram a décima primeira rodada Dia 21 do 6, 19 horas, Mineirão, o Cruzeiro atualmente nono colocado E o Fortaleza atualmente décimo primeiro colocado Cara, vou apostar em um jogo com bastante gol aqui, hein, velho Para mim, 2x2, Cruzeiro e Fortaleza São Paulo e Atlético do Paraná, Morumbi, mesmo dia, mesmo horário, 19 horas São Paulo atualmente oitavo colocado e o Atlético do Paraná, sétimo colocado Apenas um ponto, separam as duas equipes aí da tabela Galera, poxa vida, velho Eu vou apostar, olha, mesmo placar, para mim 2x2, hein Santos e Corinthians, agora um pouquinho mais tarde, às 20 horas, na Vila Belmiro Santos atualmente décimo terceiro colocado e o Corinthians décimo sexto colocado Mais um jogo que, para mim, não terá vencedor 1x1 no Clássico Alvinegro Fluminense e Atlético Mineiro, naquele que promete ser um dos melhores jogos da rodada, hein É, quarta-feira também, um pouco mais tarde, 21h30 no Rio de Janeiro Fluminense quinto colocado e o Atlético Mineiro quarto colocado aí O jogão realmente, para mim vai ser 2x0 para o Tricolor Carioca Bahia e Palmeiras, mesmo horário, 21h30 em Salvador Bahia décimo quinto colocado e o Palmeiras atualmente segundo colocado Para mim, 2x0 para a trupe do Abel aí, que vai atropelar nesse Brasileirão E, para mim, será o campeão brasileiro com sobras Grêmio e América Mineiro, dessa vez, dia 22, conhecida como quinta-feira Grêmio, atualmente sexto colocado e o América de Minas décimo oitavo colocado Jogando em casa, Grêmio, 2x0 Coritiba e Internacional de Porto Alegre se enfrentam também, não, também mesmo horário não Também no dia 22, mas um pouco mais tarde, às 20h No Couto Pereira, o Coritiba atualmente em Lanterna, 20º colocado E o Internacional atualmente décimo colocado para mim Vitória, 12 visitantes, bom jogo para apostar no Anxbet, hein 1x0 para o Colorado Vasco da Gama e Goiás, agora sim, mesmo horário, também dia 22, em São Januário Vasco da Gama décimo oitavo colocado E o Goiás décimo oitavo colocado para mim 2x0 para o Cruz Maltino Cuiabá e Botafogo, líder Botafogo também dia 22, também às 20h Em Cuiabá, atualmente o Cuiabá décimo oitavo colocado E o Botafogo, líder do campeonato Para mim, 1x0, Botafogo E para encerrar a rodada, rapaziada Também na quinta-feira, às 21h30 E um pouco mais tarde Red Bull, Bragantino, décimo segundo colocado E o Flamengo, atualmente terceiro colocado Para mim, 2x1 para o Flamengo Galera, esses foram os meus palpites Quais os seus palpites? Apostem no Anxbet Forte abraço, tamo junto É nóis Para mim, 2x2 para o Flamengo Fopércio